Atenção condutores, mudanças climáticas podem pegar muitas pessoas surpresas, principalmente quem está dirigindo, né? O alerta é para forte chuva e chuva de granizo, né? O que fazer para não oferecer risco ou ser vítima de um acidente de trânsito? O tenente Marcelo Gomes esclarece esse assunto e vai falar aqui pra gente. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, vem aqui orientar os condutores que transitam pelo leste de Minas Gerais acerca da ocorrência de chuvas, inclusive chuvas de granizo aqui em nossa região. Orientando os condutores que reduzam a velocidade, caso comece a chover granizo, procure um local seguro para se abrigar, verifique antes da viagem as questões de segurança do seu veículo, verifique pneus, palhetas de limpadores de para-brisa e, se for o caso, planeje a sua viagem, já atrasa um pouco, né? Para poder evitar, no caso, a ocorrência de chuvas e queda de árvores nas rodovias. Se for o caso, procure um site das defesas civis aí, para poder estar se orientando acerca da precipitação de chuvas na nossa região. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Está aí o recado, né? Da Polícia Militar Rodoviária, né? Toda a orientação é bem-vinda.